Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui do canal Academia Wordpress Pro X. Olha só, eu fiz um vídeo onde eu mostrei como criar uma página de blog, né? Os posts para o seu blog, para o seu site, tá? Eu vou te mostrar qual é, para você ficar ciente. Olha só, eu ensinei como criar uma página igual a essa, tá? Onde vai ficar os posts do seu blog, tá bom? Onde ficam disponíveis os posts para a pessoa acessar, clicar e ver o conteúdo do seu site, né? Do seu post ali em específico. Olha só, muito bacana. Só que eu me deparei com um problema e muitas pessoas entraram em contato comigo pedindo a solução. Ele não tem paginação, por exemplo, eu tenho mais posts do que esse aqui. Ou eu coloco todos os posts aqui específicos, ou eu simplesmente utilizo de alguma expertise para poder driblar isso aí. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar aqui para mim. Quero deixar bem claro que esse aqui é um plugin gratuito, tá bom? Então, todo plugin gratuito, ele vai ter uma limitação. Porque, na verdade, esse plugin é gratuito e tem a parte paga. Então, você utilizando tudo gratuito, dá para criar um site bacana? Dá. Só que você vai se deparar com limitações. E você não pode reclamar porque você está utilizando um plugin gratuito, tá bom? Então, você tem que ter consciência disso. É por isso que eu voltei para mim aqui para falar seriamente com você. Mas eu vou te dar algumas alternativas aqui de como fazer para estar driblando isso aí, digamos assim. Tá bom? Então, se você quer aprender como criar aqui... Como criar não, né? Como ajustar a página de blog para poder mostrar mais posts ou, de uma forma diferente, tentar driblar essa situação, vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, antes da gente ir lá no passo a passo que eu vou te mostrar, se inscreve no canal se você é novo aqui. Se você é o primeiro vídeo que você está vendo, eu vou deixar o outro link aqui onde eu mostrei como criar essa página. Você precisa primeiro criar a página para você entender, porque senão esse vídeo vai ficar sem sentido para você, tá? Se inscreve, ativa o sininho e deixa nos comentários dicas ou mesmo dúvidas que você pode ter a respeito de sites de forma geral, tá bom? Bom, também eu tenho um grupo no Telegram, lá onde as pessoas se ajudam bastante, é um grupo incrível, tá bom? Vale muito a pena você entrar, colaborar e também ser ajudado com as pessoas se estiverem disponíveis lá no grupo. Tá ok? Agora sim, vamos para o nosso passo a passo. Bom, então vamos lá. Eu vou editar essa página mesmo, tá? Mesma página blog, eu vou atualizar aqui, que eu já tinha criado, tá? É lógico que está um pouquinho diferente, porque eu fiz algumas alterações aqui para testar, tá bom? Mas beleza, a ideia é a mesma. Eu vou editar aqui com o elemento. Se você não sabe o que é o elemento, ele é um plugin de construção de página e design. E eu vou utilizar o elementos kit, que é um plugin adicional para poder estar ajudando o elemento gratuito nessa situação aqui dos posts, tá bom? No outro vídeo eu falo tudo isso, mostro como instalar e como aplicar, tá bom? Agora nós vamos para a parte que eu trouxe aqui como foco. Bom, existem algumas soluções. Por exemplo, olha só, quando você vem aqui, ó, editar, você tem a opção de escolher quantos posts você quer que apareça. Vamos supor que você tenha 50 posts. Você põe 50. Vai mostrar todos os 50 aqui. Bom, a ideia minha que eu tive é a seguinte. Eu posso colocar, tá vendo? Mostrou todos os posts. Só que é ruim uma ideia que eu tenho. Ideia não, uma experiência que eu tenho. Quando você coloca mais do que, por exemplo, uns 12 posts, para carregar fica demorado demais. Tá? E aí você perde ponto no SEO, tá? E a pessoa que está assistindo ou assistindo, não, acessando o seu site, ela vai clicar e vai ver que não abre. Ela vai pensar que o seu site não presta, seu site é ruim ou o servidor é ruim, mas não é. Até você pode pensar que a sua hospedagem é ruim, mas não é. Isso aqui, ó, é uma query muito pesada de puxar. Ele puxa do e-mail, ele puxa data, ele puxa avatar, puxa o título, a descrição e cria um botão e ainda cria um design para todos esses blocos. E ele repete isso em todos os posts. Não é fácil, tá? Não é simples. Então, é muito pesado. Eu sugiro você jamais deixar mais do que 12 posts. Não deixe, tá? Eu vou te dar a solução aqui porque muitas pessoas pediram, mas eu não concordo em deixar muitos posts aqui. Tá? Então, se você coloca nesse aqui, ó, é a primeira solução. A segunda, eu vou deixar aqui 6, que é o que estava. Que é a que eu mais acho interessante fazer, é a seguinte. Eu vou duplicar aqui, ó, tá vendo? Vou duplicar a seção. Eu posso duplicar só o elemento também, mas aí vai ficar um pouco esquisito aqui. Eu vou tirar, ó, esse aqui. Vou duplicar a seção, ó. Botão direito. Só que antes eu vou vir aqui e editar a seção. Você tem que fazer isso aqui se você quer seguir o que eu vou mostrar aqui. Se você puder, assista primeiro. Depois você volta fazendo pra você ver se você vai gostar da ideia, tá? Ó, vem aqui no avançado e zera isso aqui, ó. Tá? Eu quero tudo zerado, ó. Vou deixar zero e zero. Pra ele ficar encostado lá em cima mesmo, tá bom? Depois nós vamos ver o que a gente faz aqui pra mudar. Ó, eu vou duplicar, editar a seção aqui, ó. Botão direito na seção, duplicar. Ó, duas. Eu vou fazer duas aqui pra você entender e depois eu vou explicar como que funciona. Pra isso aqui dar certo, eu pensei o seguinte. É uma forma, uma estratégia muito interessante. Você categorizar. Ou seja, essa primeira seção, você coloca os posts de uma categoria. Essa segunda seção, os posts de uma outra categoria. E essa terceira seção, opa, essa terceira seção, os posts de uma outra categoria. E assim sucessivamente. Só que aquele que eu te disse vai ficar bem, bem pesado. Só que um requisito. Você tem que ter, obviamente, as suas categorias. Eu criei umas categorias aqui de teste, tá? Você tem que ter categorias. E aqui nos posts, ó, todos os posts, os seus posts tem que estar setados na categoria. Por exemplo, esse primeiro, ó, vou editar rápido aqui. Ele tá na categoria acessórios, tá? Esse segundo aqui, eu vou editar rápido. Acessórios também. Vou lá pra um mais embaixo, ó. Ele tá na categoria emagrecimento, tá bom? E outro, os seus posts também. Eu vou entrar num post pra explicar uma coisa muito importante. Que muitas pessoas estão me perguntando. Que elas estão vindo aqui, ó, estão criando. E não tá aparecendo nas imagens. Eu falei isso no outro vídeo. Mas, às vezes, passa desapercebido. Você tem que criar um post, ó. Eu criei esse aqui de exemplo. Isso aqui não existe, ó. Esse texto aqui não faz sentido. É só um exemplo. Você pode criar exemplo pra você aprender. Depois, você vai criar seu site, assim, seu site oficial. Você coloca conteúdo que faz sentido, tá bom? Não vai deixar esses conteúdos aqui, não. Porque não tem nada a ver. Eu criei um título. E aqui eu coloquei subtítulos e textos. E agora a parte que mais tá dando problema, que as pessoas não tão sabendo como fazer. Tá vendo aqui na direita tem bloco. Quando você clica no parágrafo, você edita o bloco. E aqui é o documento todo. Ou seja, o seu post todo. Você tem que vir aqui, a imagem destacada, e colocar a imagem. Olha só. Se eu remover essa imagem. Olha o que vai acontecer. Tudo isso eu tenho que explicar porque são perguntas que as pessoas estão fazendo. Eu vou aproveitar esse vídeo pra destrinchar e acabar com todos esses questionamentos, tá? Vou dar um F5. Opa! Tenho que salvar primeiro as alterações que eu fiz. E olha só. Vou dar um F5 aqui pra ele atualizar. Só lembrando. Isso aqui é elemento gratuito. Você tem que rebolar e se virar pra ajeitar as coisas pra fazer acontecer. Se você quer ter mais facilidade, praticidade, eu sugiro você adquirir o Elementor Pro. Eu vou deixar o link aqui, ó. O meu link de referência. Que aí você até me ajuda também a trazer mais conteúdos aqui com esse incentivo, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo. Elementor Pro faz muita diferença. Principalmente nessas coisas aqui. Paginação no Elementor Pro é... Só você colocar os posts, ele já coloca a paginação lá embaixo. Beleza. Vamos lá. Olha só o que aconteceu. Tá sem imagem. A pessoa me pergunta. Ah, mas tá sem imagem, mesagro. Eu não sei como eu coloco imagem. Você vai vir aqui no seu WordPress. Como eu mostrei, vai vir em posts, adicionar novo. Ou você vai no post que já existe, edita ele e vem aqui. A imagem destacada e coloca uma imagem. Tá? Você precisa colocar a imagem porque senão vai ficar ruim. Vou colocar essa aqui mesmo. Não, vou colocar uma grande. Essa aqui. Se você não tem imagem, ó. Você vem aqui, ó. Enviar arquivos. Aí você baixa uma imagem na internet. Clica aqui, ó. Pega a imagem do seu site e coloca aqui. Ou a imagem do seu computador e coloca aqui. Tá bom? E depois definir a imagem destacada. Ó, ficou aqui, ó. Eu vou escolher outra que eu não quero essa. Essa aqui, ó. Pronto. Vou atualizar. Agora, quando atualizar aqui, ó. A imagem já vai aparecer. Ó, a imagem já tá aqui. Ah, mas ela ficou mais fina. É porque as imagens tem proporção diferente. Mas eu tenho um vídeo aqui abaixo onde eu mostro um plugin que ele recria todas essas Dubmails. Você só tem que passar ela como ser esse plugin quando você terminar seu site, tá? Não se preocupe que isso aqui tudo vai ficar tudo padrão quando eu fizer isso futuramente. Pronto. Tá feito. Vamos lá para a estratégia? Então, o que eu decidi fazer? Eu vou apagar aqui. Por isso que é bom você assistir primeiro, tá? Depois você vai fazendo. Vou apagar primeiro. Eu vou deixar ela 100%. Depois eu duplico, tá bom? Vou vir aqui, ó. Lembra que eu tirei? Agora eu lembrei porque não era para ter tirado. Eu vou deixar 80 aqui, ó. Espaço em cima. E 80 espaço embaixo. Já tá aqui, ó. 80, tá vendo? Tem um espaço aqui. Bacana. O que eu vou fazer? Para essa estratégia eu preciso adicionar o quê? Um título. Pode ser um título, pode ser um texto. E depois eu vou aqui na grelha, né? Você sabe utilizar o elemento já. No outro vídeo eu mostrei. Um texto. Isso aqui é uma dica. Ou seja, esse primeiro aqui, ó. Eu vou vir aqui logo para editar esses portos. E aqui que tá o segredo. Como você vai fazer isso, né, mesaco? Você falou um monte de coisa, mas e agora? Como você vai fazer? Você vai vir aqui em query, tá? Depois você já deixou o layout tudo certo aqui. Query. Aqui em query, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Primeiro aqui, ó. Layout. Eu vou deixar 4, tá? Vou deixar 4. Vai ficar pequenininho, mas vai ficar bacana. E aqui na query, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de 6, eu vou deixar 4. Para ficar uma linha cada categoria. Entende? Aqui os posts recentes? Não. Categoria, poxa. Aqui que você decide. Qual a categoria? Você clica aqui dentro, ele vai carregar as categorias. Ah, mesaco, não carregou nenhuma. Porque você não tem categoria. Vem aqui, né, e cria as categorias lá no WordPress. Tá bom? É bem básico. Você vai vir aqui, ó. Categorias, tá vendo aqui? Categorias. Esquece as tags, tá? Tag outra coisa. Você coloca o nome que você quiser, ó. Teste. E adiciona. Aí, é o seguinte, ó. Teste. Não tem nenhum post. Então, não vai adiantar. Vai mostrar zero post. Aí, você tem que vir aqui em todos os posts. E escolher um post ou outro. Por exemplo, esse daqui. Eu vou editar rápido. E eu vou colocar ele dentro de teste. Vou tirar dessas outras. Porque se eu não tirar, ele vai repetir lá. Eu vou até falar sobre isso agorinha, tá? Pronto. Já tá aqui. Então, qual é a primeira? Musculação. Não, a primeira é acessórios. Ó, três. Ah, mas lá, eu queria quatro. Porque eu só tenho três posts nessa categoria. Eu vou até fazer uma coisa aqui, uma mudança. Deixar três mesmo, porque senão vai ficar esquisito, né? Ah, eu só tenho um post nessa categoria. Então, você vai mostrar só um post, tá? Tem que ter um pouco de lógica. Pronto. Essa categoria aqui já tá certa. Olha, pode perceber, ó. Acessórios. Acessórios. E acessórios. E também tá um em categorizei. Por quê? Porque eu esqueci de tirar todos aqui, ó. Vou editar em massa. Aplicar. Eu vou tirar. Ah, não vai sair, porque eu tenho que ir de uma por uma. Eu tenho que tirar dessa categoria aqui, ó. Ó, eles ainda continuam lá. Edição rápida. Tá vendo, ó. Categorizei. Eu tenho que tirar. Quando eu tiro, eu vou lá embaixo. Edição rápida. É, vou tirar. Eu tenho aqui todos, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Você já entendeu aqui a sacada. Pronto. Eu vou atualizar aqui embaixo e vou atualizar F5, porque eu preciso que ele recarregue os posts com aquelas novas informações que eu acabei de alterar. Olha só. Só tá acessórios agora, tá? Ah, esse aqui não. Tem acessórios. E essa daqui, ó. Isso tá em três. Essa aqui, ó. Acessórios, dieta e categorizante. Então, se eu colocar aqui embaixo dieta, vai aparecer também esse post. Então, tem que tomar cuidado e não deixar a categoria, um post em duas categorias, ou três ou quatro. Tá bom? Bom, vamos lá. Essa primeira categoria é qual? Acessórios, né? Pode colocar categoria ou não. Você que escolhe. Acessórios. Aí, aqui você pode fazer um texto, por exemplo. O melhor conteúdo sobre acessórios de musculação do Brasil. Ponto. Aí, aqui você vai escrever o quê? É, ver mais. Por que você vai escrever ver mais? Olha só. Presta atenção. A sacada aqui. Só que eu não vou dar um enter, tá? Eu vou deixar aqui na frente mesmo. Ver mais. Eu vou vir aqui nas minhas categorias. Ó, vou fazer uma e você replica, tá bom? Acessórios. Ó, botão direito aqui em V, ó. Botão direito do mouse. Copia o endereço de link, tá bom? Aí, eu vou vir aqui e vou colar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Pra inserir link, tá? Control V. Enter. Pronto. Já tem um link. Ah, mas ele não tá visível. Você pode colorir ele, tá? Isso vai depender do seu tema. Você pode vir aqui na cor. Eu vou botar ele vermelho porque é a cor do meu tema. Pronto. A pessoa clica aqui. Ela vai ver todas as categorias, todos os posts dessa categoria. Aqui você vai apresentar alguns. Você não tem que apresentar tudo. A pessoa não vai ver todos os posts do seu site de uma vez. Você mostra alguns, né? Os primeiros. E a pessoa clica ali e vai ver todos os outros. Tá? E pronto. Agora o que eu vou fazer? Olha só. Duplicar. Ah, meu saco. Mas aí, categoria acessório de novo? Não. Aqui agora é a segunda categoria. Qual é? Deixa eu clicar aqui. Query. Acessórios? Não, não quero acessórios. Eu quero a próxima. Emagrecimento. Vai ficar só os posts de emagrecimento. Só tem dois. É o que eu disse. Tá? Não tem problema. Deixa com dois. Quando você for criando lá, aí você vai salvando e ele vai aparecer aqui automaticamente. Tá bom? Pronto. Três posts. E pronto. Agora, o que eu faço? Mudo o texto aqui. Blá, blá, blá. Em vez de o melhor conteúdo sobre acessórios, no meu caso aqui é só um exemplo, né? Melhor conteúdo sobre... Isso aqui é o que mesmo? Emagrecimento. É só pra você entender. Você coloca o texto que você achar melhor, tá bom? Aí eu tenho que vir aqui. Emagrecimento, né? Mudar. Vou vir aqui, ó. Emagrecimento. Pra você alterar, basta você clicar. Você clica nele e ele abre aqui a janela pra você editar, tá bom? Aí pronto. Aqui o link também tem que vir aqui, ó. Emagrecimento. Era dieta, né? Eu coloquei emagrecimento. Botão direito. Copia. Aí eu venho aqui, ó. No vermelho. Seleciono, né? Aí edito o link. Ó. Ctrl V. Agora é emagrecimento. Eu vou atualizar. Pronto. Aí, vamos pro próximo. Vou fazer mais um aqui só pra você ver. Vou duplicar. Vamos lá. Aqui é o próximo. Vou editar. Vou clicar aqui dentro, ó. Botão direito. Editar aqui no lápis. Query. Categoria post. Emagrecimento. Não. Qual é o próximo? Eu vou pro teste, não. Eu vou botar aqui dieta fitness. Vou botar fitness. Aí, aqui é o texto. Vamos dar pra? Obviamente fitness. E aqui o melhor conteúdo é só um texto de exemplo. Fitness. Aí, aqui, ó. O link. Mesma forma. Categorias. Cadê o fitness? Ó. Botão direito em ver. Copia. E aqui. Edita no lápis. Ctrl V. Aqui no Enter. Pronto. Aqui já tem o ver mais. Vamos ver como é que fica? Olha só. Vou atualizar. E vou fechar aqui. Se você acha, ah, mas eu não queria esse espaço. Você diminui o espaço, tá? Você diminui o espaço. Isso aqui. Por que que isso aqui acontece? Porque, ó. Aqui tem duas linhas. Aqui tem três linhas. Então, ele vai ficar diferente. Não vai querer que todos fiquem o mesmo tamanho. Se sendo que a quantidade de palavras é diferente, não. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui pra melhorar? Pra mudar, eu vou vir na segunda. E vou pintar o fundo dela. Em estilo. Tá vendo, ó. Editar a seção, tá? Não editar a coluna, elemento. Não. Seção. Essa azul. Estilo. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou escolher a cor. F1, F2, F6. Ó, já ficou cinza. Aí, a próxima branca. E a outra seria cinza de novo. Tá bom? O que que eu vou fazer agora? Vou mostrar pra vocês como fica legal. Eu vou ver. Ó, tá aqui. Blog News. Melhor conteúdo. Para o fitness, blá, blá, blá. Categoria Acessórios. O melhor conteúdo sobre acessórios de musculação do Brasil. Ver mais. Ou ver todos, né? Você pode colocar aqui. Ver todos os portos. Você escolhe o texto. A pessoa ver três. Ela quer ver mais. Ela clica aqui. Olha o que acontece. Antes, deixa eu mostrar aqui. Já viram, né? Ver mais. Você clica aqui. Vai mostrar todos os portos. Na próxima. Ó, ficou cinza. Ficou bonito, né? Só tem dois. Obviamente. Na próxima tem três. E não adianta clicar em ver mais porque só tem dois. A pessoa só vai ver dois. Porque só tem dois. Aí, essa página aqui, você pode estar mudando na personalização do seu tema. No meu caso aqui, eu estou utilizando o tema neve. E ele já vem com esse padrão. Você pode tirar essas coisas aqui do lado também. Deixar somente os portos. Tá bom? É uma opção. Aí, eu vou vir aqui, ó. Personalizar. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Você já entendeu a ideia, né? Eu vou te passar mais uma sacada somente. Aqui no layout, se eu não me engano. Arquivos, tá? Arquivos e índice de bloco. É exatamente onde fica esses posts aqui, ó. Você vai vir aqui. Você vai deixar ele cheio aqui. Você pode escolher. Ó, essa forma aqui, ó. É bem legal também. Ó, ele mostra aqui na esquerda a imagem e na direita o texto. Esse daqui é alternado e esse daqui é os postezinhos como estavam, tá? E aí que vem. Olha só. O tamanho do resumo. Eu não vou mostrar esse aqui, não. Ah, paginação. Aqui, ó. Relagem infinita. O número, tá? Quando tiver muitos, ele vai mostrar. O que eu quero que você entenda é uma coisa aqui, ó. Ah, tá. Você pode configurar, ó. Miniatura, título, resumo. Você pode mostrar. Ele vai mostrar o resumo aqui, ó. Ó, mostrou o resumo. Eu não acho interessante, porque é muita coisa, tá? Eu vou tirar o resumo. E você mexe aqui. O que eu tenho que ver aqui agora com você é o seguinte. Duas colunas, tá? Você pode pôr três colunas. Ó, vai ficar três posts. Ó. Um, dois. Se tivesse um outro, ia aparecer aqui, tá? E eu não quero isso aqui. Eu quero o container, barra lateral. Esse aqui, ó. Ah, tá. Aqui nós temos vários, tá? Eu tava aberto, eu fechei. Nós temos outros, produto, loja, post individual. Os arquivos e índice de blog. Mesma coisa daquela lá. Então, é aqui que nós vamos fazer. Sem barra lateral. Tá vendo aqui, ó. Esse primeiro. E aí ele vai ficar todo só os posts. Olha que coisa bonita. Somente os posts aqui, tá? Largura do conteúdo. Você pode pôr 100%. Pra ele pegar todo o conteúdo. Pra ele pegar todo o conteúdo. Pronto. Terminei. Ó, tô dando mais do que eu prometi no começo, hein? Vou fechar aqui. Vamos voltar pra lá. Pra você ver. Eu vou clicar no blog. Como eu já salvei, já tá. É... No novo modelo, né? Eu quero vir nesse primeiro aqui, ó. Acessórios. Olha, ele vai mostrar todos os posts. Tá vendo? Só tem três. Não mostra mais porque não tem. Se tivesse, ele mostrava a paginação aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Pra mim, ter certeza. Provar pra você. Eu vou duplicar. Fazer mais um. E ele vai ser cinza, né? Vou vir aqui na edição. Ó, botão direito. Editar. Rapidão. Estilo. Cinza. Escolha a cor. Né? No meu caso, esse cinza bem clarinho. Aí, aqui, a categoria fitness. Não. É sem... É unicategorized, né? Unicateg... Alguma coisa assim. Eu vou até copiar esse texto aqui que eu não vou lembrar como eu escrevo isso. Isso aqui seria uma... Uma categoria também, tá? Aí, eu vou vir aqui na categoria. Cadê ela? Aqui, ó. Ver. Copia. Eu deixei ela cheia por causa disso. Olha só. Agora, eu vou vir aqui em ver mais. Editar. Vou colar. Enter. Só que em ver mais, Vou colocar ver todos. Todos os posts. Eu fiquei... Coloquei em maiúsculo, mas não precisa ser maiúsculo, não, tá? Ver todos os posts. Pronto. Vou atualizar. Ó, esse aqui tem bastante. Vai dar certo. Ele já atualiza aqui, ó. F5, tá? Teclado. Pronto. Ó. Esse primeiro só tem três. Esse segundo só tem dois. Esse segundo aqui, ó. Tem três também. Agora, esse aqui tem maiúsculo. Eu sei porque eu coloquei... É o primeiro. Então, tem praticamente todos os posts que estão nessa categoria. Ó. Quando eu clicar em ver todos os posts, Aí, a pessoa vê todos os posts. Tá? E se tivesse aqui, ó. Lembra que no WordPress, eu coloquei 12. Ó. 3, 6, 9, 8. Eu vou lá no WordPress agora. Eu vou te provar uma coisa. Eu vou colocar 6. E ele vai dar paginação. Paginação, tá? Ó. Leitura. Ao invés de 12 posts, eu vou colocar 6. Pronto. Agora, eu vou ver aqui o site. Vou vir no blog. Blog. Na Shopping. Pronto. Tá aqui. Agora, eu vou lá embaixo. E vou clicar aqui. Vai ver todos os posts de única categoria. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um, dois, próximo. Essa forma mais inteligente de você contornar essa ideia aqui do plugin, tá? Elementos Kit. Tá bom? Com o Elementor Pro, você não teria que fazer essas manobras, né? Com o Elementor Pro, teria a paginação lá. E você escolheria. E funcionaria tudo perfeito. Mas você tem que pagar. Tá bom? Se você quiser, eu vou deixar o link do Elementor Pro aqui embaixo. Pra você estar acessando e decidindo se você quer ou não adquirir. Tá bom? Bom, e aí? O que você achou dessa dica, dessa sacada que eu dei pra você? É muito boa. Pelo menos foi uma forma que eu achei pra contornar essa situação. Eu vasculhei. Eu mexi aqui. Tentei até outros plugins. Mas eu falei, não. Elas querem esse plugin. Então, eu vou dar uma alternativa pra esse plugin. Pra poder estar utilizando. Não estar desfazendo tudo o que eles fizeram. Só estar ajustando. Tá bom? Então, se você gostou, dá seu like. Ativa o sininho. O link do Elementor Pro e do grupo Telegram estão aqui abaixo. Assim como todos os outros links que eu disponibilizo aqui pra vocês. Tá bom? Um forte abraço. Espero que você tenha gostado mesmo. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal Academia WordPress Pro X. Tchau, tchau. Tchau, tchau.